Chagas, a Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira aqui em Sorriso um homem de 30 anos condenado por estupro. Ele teria cometido o crime na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, e estava foragido desde abril deste ano. O processo segue em segredo de justiça, mas o delegado Bruno França deu mais detalhes sobre a prisão. Nós fomos informados pelos colegas da Polícia Federal de que um foragido do estado do Acre possivelmente poderia estar se escondendo aqui na cidade de Sorriso. E foram passadas informações a respeito, tratava-se de um foragido do crime de estupro, e a gente passou para o nosso núcleo de inteligência operacional para que fizesse uma varredura na cidade para ver se encontrava o suspeito. A informação se mostrou verdadeira, o suspeito estava escondido em Sorriso, e após a confirmação, tanto da identidade do suspeito quanto da validade do mandado, foi dado cumprimento ao mandado de prisão hoje pela manhã. Quando a gente chegou aqui, eu e os colegas aqui, o Eugênio, a Gés, que a gente conversou com o Coronel, grande parte da estratégia do nosso de combate ao crime é transformar a cidade de Sorriso em um campo estéreo para o criminoso, para o local que ele não tenha paz e não seja um lugar que ele possa ficar tranquilo ou prosperar. Então a gente dá muita atenção para essa situação de cumprimento de mandado de prisão, de foragidos que tentam se esconder aqui, até para dar uma demonstração para os criminosos locais que aqui não é um lugar que ninguém vai ter paz. É o crime de estupro, um crime de contradignidade sexual, um crime que a gente tem índices alarmantes em Sorriso também, além dos números que ficam no que a gente chama de cifra negra, que são os crimes sexuais que não chegam ao conhecimento da polícia. De qualquer sorte, o indivíduo está preso, é um mandado de condenação definitiva, não se trata de uma prisão preventiva, vai ser colocada à disposição do Poder Judiciário e já foi comunicada à vara de cruzeiro do Sul no Acre de que o fugitivo deles foi capturado.